Primeiramente, parabéns pela vitória, pelo resultado, pela forma como foi o jogo. E eu queria que você falasse justamente sobre isso, sobre essa vitória, sobre o peso que essa vitória tirou das costas desse elenco. Estava até comentando na transmissão, os 38 do segundo tempo já tinha torcedor do Atlético pedindo o fim do jogo. Queria que você falasse sobre a opção do Alejo na esquerda também. Boa noite, boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar a todos, né? A vitória do grupo dos atletas, que desde a nossa representação pós-jogo do São Paulo, se entregando, se dedicando, trabalhando muito, se preparando muito para poder a gente quebrar essa marca incômodo, né? Que a gente estava vivenciando. Comentamos isso na nossa coletiva pré-jogo. O quanto quando os resultados não acontecem, o quanto isso traz de insegurança. Mas hoje a gente conseguiu o resultado contra uma grande equipe. Isso valoriza ainda mais a força do grupo. Então a gente fica feliz por ter conseguido levar para a campo a nossa estratégia. Lógico que, infelizmente, acabamos perdendo dois atletas no primeiro tempo. Por isso que a gente enalteceu o grupo. A gente vai precisar de todos nesse momento. E, como nós falamos, quando nós chegamos, é viver jogo a jogo, dia após dia. E hoje a gente conseguiu quebrar essa marca incômoda que a gente estava vivenciando. E essa vitória vai para o nosso presidente também. O Ades, ele vive esse clube 24 horas. A gente via no semblante dele, eu vejo no semblante dele quando nós chegamos, essa indignação, essa insatisfação pelos maus resultados. Mas sempre procurou nos apoiar, nos incentivar, nos mostrar que a gente era capaz de poder vencer o jogo aqui hoje. Então, a ele também essa vitória. E, como eu falei para os atletas, é celebrar hoje. Mas essa vitória traz somente um alívio. Não tem zona de conforto. Futebol não tem essa palavra. Então, a gente tem que celebrar hoje, morar com as pessoas que estão mais próximas da gente. E, a partir de amanhã, já voltar as nossas atenções para o jogo da juventude. Para que a gente consiga fazer uma excelente preparação. E que, no final de semana, também a gente consiga mais uma vitória dentro de casa. Agradecer aos nossos torcedores, que nos incentivaram, nos apoiaram do início ao fim. E, quando eles empurram, quando eles jogam junto, é uma força a mais para nós. Então, a gente pede, mais uma vez, que eles possam estar presentes no sábado. Nos ajudando, principalmente nos momentos de dificuldades dentro da partida. Para que, juntos, consigamos mais uma vitória, que será de fundamental importância para as nossas pretensões dentro da competição. Louser, boa noite. A gente falava, antes do jogo, sobre ser um cenário perfeito, né? No domingo, primeira vitória do Atlético em casa. A sua primeira vitória, nesse retorno seu ao Dragão. E terminando essa sequência de 15 jogos sem vitórias. E aí, eu recebi um auxílio ali e descobri que hoje é o seu jogo de número 300 na carreira, como treinador também, né? Importante para você chegar nessa marca, com essa vitória tão importante. Queria também que você falasse sobre a raiz treia do Jorginho. E se, na sua visão, dá para ele jogar junto com o Shiloh. A gente viu que ele entrou no segundo tempo, o Shiloh, mas jogando como volante, né? E se, na sua visão, dá para os dois jogarem juntos também. Boa noite. Eu confesso que eu não sabia desse número. Mais uma marca, mais a questão pessoal. Pouco tempo de trabalho, seis anos como profissional, já atingindo essa marca. E tendo uma oportunidade gigante de trabalhar novamente no Atlético. É um clube que vem crescendo ano após ano e jogando uma Série A. Então, a gente fica feliz com essa marca, com a vitória, em especial para todos, para toda a família atleticana. E na TTC também, todo o staff, desde quando eu retornei aqui, todo mundo super atencioso. O Anderson, o Luciano, o Murtosa, o Ricardo, os dois meninos da análise, o Luizinho e o Davi. O Jorginho, com a sua experiência na parte física. O Junão, o Diego, o Matheus e o Guaxa ali, que mão na obra o tempo inteiro para poder recuperar esses atletas. Você vê o Alex e o Codó, uma alegria, vivendo o clube. A satisfação desses profissionais que são identificados. O Marcelão, então, todo o departamento médico, que é bastante, e os fisioterapeutas também, que têm feito uma recuperação muito importante no grupo de atletas, que estão trazendo eles mais rápido para a transição. Então, hoje é a vitória da família atleticana. E contra os dois, sim, é possível jogar os dois, como já jogaram na outra passagem minha, né? O Shailo e o Jorge. O Joel, hoje, também fez uma boa partida, mas um atleta também com essa característica de organização. O Alejo, hoje, muito bem, jogando como lateral esquerdo. Já havia feito isso lá contra o Fluminense, no primeiro turno também, ajudando a equipe a conquistar uma vitória. E por isso que eu enalteci a força do grupo. Então, a gente vai precisar de todos para que a gente possa sair dessa situação, como nós falamos no nosso primeiro dia aqui. A gente precisa honrar, a gente precisa ter dignidade. Essa instituição, ser digno com essa instituição, honrar essa camisa, esse clube, essa marca. Porque, como eu falei, ano após ano, vem crescendo. Tendo o Ados, presidente, aí à frente de todos esses processos. Então, é parabenizar a todos. E agora, como eu falei, voltar as nossas atenções para o próximo embate que teremos no sábado. Para que a gente possa continuar tendo esse sabor de vitória, mas pagar o preço que for preciso para que a gente possa ter mais vitórias no decorrer dessa competição. Boa noite, Louser. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Acrescentando a notícia que a Nathalia nos trouxe. 300 jogos, 127 vitórias, 86 empates, 87 derrotas. Uma marca, um aproveitamento muito bom, que eu credenciei hoje para ser um treinador de Série A, hoje, no Atlético Goianiense. Tinha te questionado antes da partida o que poderíamos esperar de diferente para, quem sabe, a gente ver uma derrota na tarde de hoje aqui no Ascioli e conseguimos ver. E desempenhando um bom futebol. Então, eu queria saber de você o que foi trabalhado e o que diferente aconteceu, o que foi preparado durante esta semana que antecedeu o jogo, até o placar de 1x0 hoje que deu a vitória ao Atlético. Olha, como a gente frisou na coletiva pré-jogo, o que a gente procurou estar ajustando, pela leitura que fizemos pós-jogo contra o São Paulo, a gente jogou um pouco distante, a nossa rotação um pouco lenta quando a gente estava com a bola, as nossas conexões muito distantes, isso facilitava o encaixe do adversário, pouca profundidade, a gente estava com pouco ataque à linha adversário. E quando nós estávamos no sistema defensivo, a gente tinha essa passividade, mesmo ajustado, mesmo com os blocos, mesmo com a compactação, algumas vezes, em alguns momentos do jogo, a gente perdia essa compactação, mas a gente passivo na abordagem. Então, a gente procurou trabalhar tanto na fase defensiva, esse comportamento, um comportamento mais ativo, um comportamento mais agressivo, tanto na rodagem da linha como na pressão ao portador da bola, e a sustentação do lado oposto, para poder dar sustentação àqueles que estão indo para o duelo. Então, isso que nós trabalhamos. E também, quando nós tivermos uma bola, um ataque à profundidade, uma movimentação maior, uma circulação mais rápida, uma ocupação melhor de espaço com os movimentos gerados. Então, isso que a gente trabalhou. É claro que é prematuro, somente uma semana de trabalho, semana essa que a gente usou para a aquisição dessas capacidades que a gente identificou, e também para recuperar alguns outros atletas. Então, agora a gente vai ter mais uma semana aberta, lógico que ela é um pouco mais curta, porque o jogo é no sábado. Então, nós temos que ter o cuidado nessa recuperação, para ministrar bem as cargas, dar conteúdo naquilo que a gente acredita e que será necessário para a gente poder neutralizar os pontos fortes do Juventude, que vem jogando muito bem, ter um treinador que conhece muito bem a casa, conhece bem a característica individual de cada atleta que aqui está. Então, vai exigir da gente uma evolução dentro dessa semana, para que a gente possa fazer um jogo melhor no sábado, que isso é a única certeza que a gente tem. A gente vai precisar jogar muito melhor do que jogamos na tarde de hoje contra o Juventude, para que a gente consiga o nosso objetivo, que é vencê-los. Um, Humberto, é bom. Dois, é melhor ainda, hein, Louser? Rádio Difusor e PUC-TV. O Atlético, ele, por essa sequência negativa, pela pontuação muito distante, né, ficou como um virtual rebaixado. Mas alguns times que estão ali no Z4 estão perdendo também muitos jogos, né? Você ainda alimenta com esse grupo alguma esperança? Ou é de jogo a jogo? Você vê esperança desse time, de repente, chega num 38, 40 pontos e talvez dê para escapar? Olha, Xará, a gente tem trabalhado, desde o primeiro dia que a gente chegou, justamente viver o dia a dia. Que muitas vezes você começa a projetar números, você começa a colocar a tua mente lá na frente, e isso te traz uma ansiedade ainda maior. E quando você começa a olhar muito para trás, também te traz uma depressão, te traz momentos ruins, pelo que a gente estava vivenciando. Então, a gente procurou fazer com que o ambiente se tornasse mais leve, entender a característica individual de cada atleta, para buscar potencializá-lo, mostrando a eles que eles já tinham feito em outras oportunidades, seja aqui mesmo no Atlético ou em outras equipes, essas características que outros trouxeram para cá. Então, ninguém esquece de jogar futebol da noite para o dia, mas a competição, ela é difícil. Haja visto os clubes que estão dentro do Z4, a gente encontra lá o Fluminense, que é o atual campeão da América, então, com jogadores experientes, jogadores multicampeões, e estão nessa mesma zona. E se a gente fizer um recorte, trazer à memória os rebaixados, vários desses clubes rebaixados, constava, continha ali dentro do seu elenco, jogadores de nível de seleção brasileiro, jogadores com várias conquistas. Então, a gente sabe quando entra nessa espiral, é muito mais difícil o jogador colocar em prática aquilo que ele tem de capacidade. Então, foi isso que a gente tentou ajustar, tentar gerar esse impacto emocional, mostrando a eles da capacidade, mas vivendo o dia a dia. Foi até uma pauta de conversa com a Ana, a nossa psicóloga, agradecê-la, agradecer a Paola também nessa questão da alimentação, de recuperação desses atletas. Então, a gente procurou atacar isso aí, mostrar a eles que a gente era capaz de vencer uma partida. Então, conseguimos quebrar essa marca incômoda que estávamos vivenciando, de vencer dentro de casa, primeira vitória dentro de casa. Então, agora, é como eu falei, é celebrar essa noite, mas só nos traz um pouco de alívio nessa noite. E amanhã nós temos que começar a projetar a nossa semana, nos preparar muito bem. O caminho, a gente sabe, vai precisar de muita renúncia, vai precisar de muito trabalho para que a gente possa continuar evoluindo. Essa evolução, ela vai ser gradual, semana a semana, rodada a rodada. Essa é a nossa expectativa, é isso que nós controlamos. Aquilo que a gente vai colocar como conteúdo, aquilo que a gente vai passar para os atletas, a maneira de conduzir, as intervenções, isso a gente consegue controlar. Os ataques que a gente vai fazer de ordem tática individual, se é grupal ou ela mesmo coletiva. Então, a gente vai trabalhar muito para que a gente possa fazer com que esses atletas cresçam e, consequentemente, o nosso próximo foco é a juventude, conseguir um grande resultado aqui em Jovem, diante dos nossos torcedores. Obrigado, Humberto.